Olá, senhoras e senhores, vamos resolver mais essa questão? Diz assim, olha, a firma onde Paula trabalha, dará vale, atenção, o vale será quinzenal, ou seja, a cada quinze dias ela vai pegar um vale, certo? E esse vale equivale a vinte centésimos do seu salário. Esse vale vai ser como prêmio pelo aumento de trabalho no mês de julho. Se o salário de Paula é, opa, olha o que ele acabou de falar aqui agora, ó, quem é o salário de Paula? 750. Quanto ela receberá de vale nesse mês? Para resolver isso por fração, vê se seria assim, senhores, olha só, eu tenho vinte centésimos de, de quanto? 750. Está vendo? Isso é parte de um todo. Como é que você faz isso daí? O de vai virar aqui a operação? Vezes. Então eu tenho vinte centésimos de 750. Como é que faz a multiplicação de fração mesmo, senhores? Numerador vezes numerador e denominador vezes denominador, ou seja, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Seu ou não? Senhores, quanto é que dá vinte vezes 750? Você poderia fazer a quantia separada, mas tem um jeito bem mais fácil, que é de cabeça, olha só. Esquecendo esse zero e esquecendo esse zero, eu tenho aqui 75 vezes 2. Quanto é que dá 75 vezes 2? Isso aí. 150. Quantos zeros eu esqueci mesmo? Dois? Devolvo para cá. Quem não sabe fazer isso de cabeça, faz a quantia separada. E aqui, quanto é que dá 100 vezes 1? 100. 100? Posso simplificar isso aqui por 10? Simplificar por 10 é a mesma coisa que você chegar aqui e cortar o zero de cima com o zero de baixo. Tem mais zeros aqui que eu posso cortar? 100. Esse aqui com esse aqui? Acabou? Senhores, que número que ficou aqui em cima? Que número que ficou aqui embaixo? Quanto é que dá 150 dividido por 1? Hã? Isso aí. 150. Você acabou de chegar à conclusão de quê, senhores? Que 20 centésimos de 750 vai dar 150. Claro que você poderia fazer de um jeito bem mais fácil. Qual é o jeito bem mais fácil que você poderia fazer, senhores? Pega isso, divide por isso e multiplica por isso. Quanto é que dá 750 dividido por 100? 750. Quanto é que dá 750 vezes 20? O mesmo 150. Você não sabe de cabeça, faça desse jeito. Senhor, vamos lá. Você chegou a que conclusão aqui? Que 20 centésimos de 750 dá o quê? 150. Como nós vimos lá. 150 é o vale quinzenal. Ele quer quanto? Mensal. Quantos vales desse, então, tem, senhores? No mês? Dois? Fala para mim aqui, então, como é que ficou isso aqui. Quanto que ela ganhou nesse mês aqui, ó? 300 reais, essa é a resposta. É fácil ou não é? Vamos para a próxima. Fala para mim.